Ah, tá. Vai ser um por um aqui, mano. Mano, vai ser um por um, velho. Yo, guys! Vocês estão cansados de estarem no bronze ou mesmo presos no prata? Então comece a usar o More Legends. Guias de campeões, árvores de runas, builds, reviews de partidas rielo, análises de matchups na lane e jungle, dicas sobre o meta atual e guias sobre como melhorar o jogo em geral e levar para o próximo nível. E isso não é tudo. More Legends vai lançar uma ferramenta de análise dos seus erros nas partidas, além de campeonatos semanais e mais de 200 quests semanais para você completar pensadas em te tornar um player melhor. Dê uma olhada no link na descrição e comece a pensar em igual diamante. Yo, guys! Se vocês aqui sejam muito bem-vindos em mais um vídeo, dessa vez gameplay de Kha'Zix na jungle. As funções que a gente vai usar nessa gameplay, dominação com feitiçaria, retrocutar, impacto repentino, globos oculares, caça incansável, caminhar sobre as águas e celeridade, beleza? O time dos caras, totalmente squish, vai ser bem tranquilo o game. Temos aqui Zilean, Camille, Eco, Vayne e eu. Bom, vou cortar para a tela de loading, vamos que vamos. Beleza, boys! Estamos aqui na tela de loading. Kha'Zix aí que teve sua winrate bastante diminuída depois dos nerfs que rolaram em alguns pets atrás. Já faz alguns pets, velho. Provavelmente mais que três pets. Que foi quando nerfaram a ultimate dele para ele ficar andando nas busts e tal. Invisível. Nerfaram bastante isso aí. Então, acabou caindo bastante a winrate dele. Porém, ele continua sendo um champion que se você conseguir uma certa liderança, você explode todo mundo, beleza? A winrate dele caiu principalmente no Raelo, tá? Porque no Raelo, a parada dele ficar invisível entre todas as busts o tempo inteiro invisível era uma coisa muito idiota. E... enfim. E aí, agora que ele não faz mais isso, dropou bastante a winrate dele no Raelo, diamante mais. Beleza? Porém, parceirinho, no Raelo, que é onde a grande maioria tá, bronze, prata, gold, dá pra considerar platina no Raelo mais médio ali. Ele consegue destruir o jogo com facilidade, beleza? Então, simplesmente dá pra trazer a gameplay dele sim e vocês aprenderem algo com isso. Tranquilo, nós estamos contra um Ranger. Vai ter a questzinha lá de pegar a cabeça do outro. Ok, tem uma Azir lá, Azir Rule em 34, mano. Como que o Azir tá sem skin e tem Azir no nome? Não pode, não pode. Compre skinzinha, baixa o aplicativo de skins lá, mano. Enfim. Guys, se você no canal não tá inscrito ainda, se inscreve aí, parceirinho. Não esquece de deixar seu like, é muito, muito importante ter as novas políticas do YouTube, firmeza. De verdade, isso é muito importante mesmo. E tá rolando sorteio de 100 reais de RP, tá? O link tá na descrição, você só precisa ser inscrito no canal e me seguir no Instagram. É muito rápido, fácil, no tempo que você perder essa oportunidade. Firmeza? Não é toda vez que a gente faz aqui, não. Acho que já vai começar, né, Azirzinho? Ajuda a nós, ajuda a nós a começar o jogo. Boa, moleque. Tamo junto. Talismã do caçador. Não, aqui três potes. Tá na Disney, velho. Refil e trinket. Vamos nessa. Três potes. Olha só. Suaveira. Azir aí de exhaust, mano. Na verdade, eu não sei se esse Azir é suporte. Ou se é meu co-suporte. Bem-vindo a Samuels. Enfim. Vamos descobrir. A gente, obviamente, vai maximizar o Qzinho pra Zix, tá? Na primeira evolução, a gente vai pegar o Qzinho. Na segunda evolução, a gente pode optar tanto pelo Ultimate como pelo Pulo. Mas eu, provavelmente, vou pegar a Ultimate, tá? Bem roubado. E depois eu vou pegar o Pulo, que aí quando você matar ou pegar a assistência, você reseta o Pulo. E fica pulando que nem um louco, tá? Isso é mais legal no late game. Que rola mais team fight e tudo mais. Ah, meu nariz ainda tá ruim, então me desculpem pelas fungadas aí no microfone, infelizmente. Tropas liberadas. Ah, solado. Totalmente soladio. Os dois gastaram Flash e Incendiar. Interessante, dá pra cobrar isso aí, velho. Fior aí, reúne o escape dela, é o dashzinho que ela tem com o Q. E, obviamente, o repost, mas o repost não vai fazer muita diferença, não. Dá pra gente campar lá, talvez. Vamos nessa. Vamos nessa. Ah, ele bateu pouco, velho. Tá, calma. Sucesso. Fazer isso aqui. John Lulis é um Ranger, né? Tá. Ficar esperto com isso aí. Eu não sei se ele tentaria um gank nível 2. Eu vou dar uma olhada no Aronguijo, que tá suave. Vou fazer esse Aronguijo só pra gente pegar um sustenzinho aqui de vida. E a gente vai pro nosso Red. Eu não acho que o Ranger vai tentar dar um invading muito early no nosso Red, não. Nossa, tinha uma Ward de Poro Zumbi aqui, velho. Por que que tem uma Ward de Poro Zumbi aqui, mano? Show. Bora lá pro nosso Red. Full Life. Isso se o Ranger não foi lá, né? Porque eu fui pego nessa Ward, com toda certeza, velho. E é bem triste isso. O Ranger, ele tem vantagem no early game na minha jungle, velho. No caso, ele tente dar o Invade. Inclusive, eu vou jogar bem em C, vou puxar parado. Nunca dá pra saber o que vai acontecer. A Camille tá tentando trocar de novo, trocou bem. Meu Deus, ele só não morre pro Ranger, mano. Falei que ele ia tentar me invadir, mano. É que ele ficou felizão e foi lá pro top. Ele vai vir pra cá agora. Ele não veio pra cá, ok. Maravilha. Melhor assim. Double kill lá no bot meio. O jogo começou só na Kaquita mesmo, velho. Dá pra gente tentar um Gank. Hum, esse Exaust quebrou. Nossa, o Echo jogou muito mal, mano. Que isso. Daí eu vou todo torto. Suave. Era só tirar as espelhas dele e ficar suave, velho. Não, o jogo começou com a Kaquita em todas as lanes, mano. Mas o top lane já recuperou. O mid vai se ferrar bastante agora. Pelo menos o Azir não tem mais nenhuma espelha. Sucesso. Vamos nessa. É, a gente teve um early game bem slow aqui. Porém, o Ranger também teve, tá tão igual. Só que o Ranger, ele tem um clear melhor que o Kha'Zix, tá? Nesse early game, porque Ranger não é Ranger, né, mano? Ranger é idiota. Tá lá o Ranger. Nível 3. Que bom que ele tá dando recall. Fico feliz. Hum. Eu acho que não vai ter Aronga aqui, né? Tá, ele fez o Aronga, suave. Só isso que eu precisava saber. Vou lá pro Gromp, então. O Aronga vai nascer na botside. Ele provavelmente vai vir pra botside também, porque ele deu recall na topside. Isso significa que ele provavelmente fez a jungle da topside dele. Então, o que eu creio que ele vai fazer? Ele vai base. No momento, ele deve estar, tipo, aqui. E ele vai fazer as galinhas. Falei? Ah lá, tá fazendo as galinhas. Tudo visão de jogo, aí você consegue simplesmente descobrir onde o outro juggler tá pela posição que ele tava anteriormente, tá? Ah, e o Echo tá trollando, mano. Achei que ele ia morrer, velho. Totalmente mal posicionado. Só quero Aronga, mano. Vamos nessa. Ah. Ah, não. Ah, nosso. Meu, kakitou. Kakitou muito. Kakitou muito, velho. Seis minutos, o flash dele volta aos onze. Nossa, mano. Hangarzinho do céu, meu amigo. O que aconteceu aí, meu filho? Tentou fazer a play. Cagou em tudo. Muito bonito de se ver, realmente. Nesse breve período que você mata o menor, o maior, ele fica isolado, tá? Antes de nascer os pequenos. Aí você pode usar o seu Qzinho nele, ó. Tá vendo? Porra, tá foda, velho. Galera, tá morrendo bastante nesse game. Não adianta eu ganho que a topside. Caralho. Ninguém tá passando mal do mal lá no boss. Nossa, o Kais tá com três kills, mano. Eita, esse jogo vai ser complicado. Porque nenhum dos dois junglers fez nada no jogo, velho. Também não tem muito o que a gente fazer, velho. Nossa, os caras não tiveram roubando meu luto, tá safe. Ó, tô tentando pelo menos ficar com mais farm que o Rengar, né? Visto que não tem muito onde a gente gankar no momento. Me recusa, esmarta isso. Se pá que dá pra fazer galinhas ainda, hein? Meu, top agora foi solado. Nosso time tá na Kaquita mesmo, velho. Meu amigo, que tristeza. Ok, vai ser um jogo bem complicado. A gente vai precisar conseguir alguma coisa. Bom, neutralizaram a Kais. Quem neutralizou a Vayne? Pegou 600 de gold. Ótimo, maravilha. Perfeito. Vamos nessa. Preciso dar bota. Nice. Vou pegar meu head e vou ver o que dá pra fazer. Porque, meu Deus, o estompe que a Camille tá tomando no farm não é brincadeira, irmão. É o dobro pra Fiora, velho. É questão de tempo até a Fiora... Mano, meu amigo. Aí acabou, velho. É isso aí pra Camille, velho. Caralho, a galera não pode morrer, irmão. 11 a 3 já. Ah, Maradazir. Me dá essa kill, por favor. Não, ele vai puxar isso rápido e vai base. Nice. Ele gastou flash ainda. Perfeito. Precisava disso. Talvez a gente consiga segurar esse game. Mano, Zé, agora, velho. A gente já tenta dar uma colada lá na bot side. Se a gente encaixar um gank na bot side, maravilha. Se a gente encontrar um hangar por aqui, fodeu. É isso mesmo que eu tô falando pra vocês. Se a gente encontrar um hangar aqui, fodeu. Eu passei por uma ward, velho. Ah, que bosta, mano. Puxa, 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 puxa. Nem precisa puxar, velho. Mas tá brincando que tem ward aqui também. Nossa, o cara tá ali, jogou. Nice. Boa jogada do nosso time. Ótima jogada do nosso time. O que esse maluco tá fazendo, velho? Mano, esse hangar já é totalmente noiado, velho. Das ideias. Pode ser perigoso isso aqui, que a gente vai fazendo azir, velho. Ele tá com o soldado ali pra vazar já. Nossa, ele errou. Meu Deus, ele errou, velho. Meu Deus, fodeu. Nossa, fodeu muito, irmão. Opa. Morre, polícia. Ah, ela não morreu. Nice. Caralho, moleque. A Camila tá tomando um pau muito pesado, velho. Que triste. Se ela tivesse descido ali mais rápido, daria muito bom. Tudo bem. Puta, que botinha que eu vou fazer nesse game, velho. Mano, eu vou pra Mobility, eu vou botar pressão. O máximo possível que der. E vamos pra uma Dractar. Dractar é corde, Kha'Zix, né, mano? Não tem nem o que dizer. Eu consigo dar uns ganks fáceis na bot lane. A gente tá 2-0, 64 CS. A gente também consegue matar o Rembrandt com facilidade. Caso a gente encontre ele. Meu, a Camila tá fazendo minha jungle, velho. Que... Tô colando a chamada de Sagi. Tem Mobility. Vamos, vamos. Por que que tá dando desengage? Ah, olha o mapa. Esse aqui já deu bom, já. O Zillian pegou aqui. Que bosta, mano. Que isso? Ok. Vamos voltar aqui. A gente mata o Gromp. A gente mata o Gromp. Pega o Smite. Nossa, a gente vai ficar sem mana, na real. Que bosta. Será que o Hanger vai tentar o Invade, mano? Tentou. Eu sabia que ele ia tentar o Invade. Pelo jeito que ele andou ali pra cima, velho. Depois da lane. Suave, mano. Eu tô grande, velho. Só que a galera tá muito mal. Tipo, tem um Echo 05. Tem uma Kaiça 7 kills. A Venn tá crescendo, felizmente. Mas... Mano, a top lane também tá toda cagada. Eu não sei o que vai ser disso aqui, não. Eu acho bem difícil a gente conseguir voltar pro jogo nesse momento. Por conta da top lane, principalmente. Mano, a Kaiça a gente dá um jeito. Mas essa Fiora vai expletar a Camille de uma forma, mano. Que sei lá. Vai ser bem difícil. E o pior é que até agora o Hanger não fez nada no jogo, né, velho. Ele tem duas assistências ali, e é isso. Que triste. Nosso time tá simplesmente perdendo as lanes mesmo. Ah, eu já vou colar lá no mid. Vou pegar esse raid antes. A gente tá muito forte, velho. Nossa, vai cagitar nesse bot. O Hanger vai aparecer junto com o Azir, velho. Azir foi base. Maravilha. Vou pegar o Gold da torre dele. Deu bom no bot. Bora pegar o Drag, vai. Wow, wow, what the fuck, velho. Nice. Não tem Ward. Nossa, ela andou reta. Drag. Mano, o Echo tem que ir por mid ou me ajudar no Drag, velho. Mano, a gente tá gigante, boys. Ah, esse cara tá muito fodido. Ele deve tá indo pra Fiora. Ele e a Fiora tão jogando juntinho. Totalmente Burstado, irmãozinho. Oh, eu tô colante nisso aí, velho. A Fiora quer dar kill. Ajuda, ajuda. Maravilha, velho. A gente vai carregar esse game. O que que é isso? O que que é isso? Pouca vergonha, pouca vergonha ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, pouca vergonha aqui. O que isso? Porra. Ok. Fui beitado. Nossa, deu muito ruim, velho. O Hanger voltou pro game agora. Na real que eu não fui base, né, velho. Ele tá com os mesmos itens que eu. Sendo que eu tenho 2k de gold, ó. Agora deu muito bom. Nossa, velho. Esse Hanger saindo da blush. Meia, vencendo o solar. Meu Deus, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa, velho. Conseguir alguma coisa. Sei lá, velho. A galera só tá morrendo. Literalmente. Ah, não dá mais uma kill pro Hanger, não, velho. Pelo amor de Deus. O cara foi pra 4k do nada, velho. Jesus. Ah, cagou a T2 aqui, velho. Que jogo feio. Vamos atacar isso. Então, guys, eu tô grande. Só que simplesmente eu estar grande não é o suficiente pra gente carregar esse jogo, velho. Porque tá todo mundo grande lá, velho. Tá todo mundo muito fidado. Meu Deus, ele vai roubar, velho. Não posso ficar esperando. Meu. Sucesso. Só na sujeira, só na sujeira. 8 kills já. A gente só precisa de uma resposta do nosso time, velho. Ah, e a Vayne vai morrer de novo. Ah, Vayne, não. Nossa, os caras tão perdendo lá no top. Eu não sou any presente, meus amigos. Puta, que tá foda, velho. Eles vão levar a T2 lá. Ou não, sei lá o que tá acontecendo nesse jogo. Tem o Azir na fucking Burst, velho. Ele não morreu? Puta, jogou malzão. Nossa, ela me deu o Ignite, mano. Holy. Desnecessário. Ah, skill pra Camille, spa. Nossa, Camille não dá dano, velho. Que isso? Que isso, Camille não dá dano, velho. Carabelo. Eu vou até mandar um pinguinzinho do Debby aqui, mano. Porque tá feio, velho. Caralho, show de horrores, irmão. Esse aí deu muito bom pro nosso time, na real, velho. Espalhou bastante kill. Nice, 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 nice. Meu Deus, não entrando na nossa base. Olha a Kaise. Meu Deus. Deu bom, mas pode dar ruim. Caralho, o Vayne não tem medo não, velho. Ela tá feedada, mano. O que ele tá fazendo? Eita, é ultimate? Não. Matado, nice. Que isso? Sai do meu hand, velho. WTF? Tá, dá pra gente ganhar isso aqui, velho. A galera tem que ficar forte, mano. E parar de ser solada toda hora. Tem uma ward aqui, velho. O Ranger, se eu encontrar ele na minha frente, eu destruo ele, velho. Eu tô bem mais forte. Eu, inclusive, vou fazer esse campo antes de ir lá pro blue, velho. Vou fazer full page, não sei lá. Nossa, alguém puxa o mid, velho. Eu sou jungler. Eu tenho medo de encontrar um Ranger pela minha jungle, velho. Mas vocês viram, a Camilla não dá dano na Fiora. Então a Fiora vai ficar o tempo inteiro splitando a Camilla com muita facilidade. Tá todo mundo subindo, velho. Tá todo mundo subindo, velho, Spaa. Ok, como assim? Será que vai dar ruim? Porque eles tão lutando sem mim, velho. Pois é. Pois é, pois é. Ela estava no bot. Mas tá de boa. É isso. Fechou. Pra fechar com chave de olho que fala, né? É essesão pra nós. Tô muito grande, velho. Só vamos. Então como vocês podem ver, Kha'Zix ainda assim consegue burstar todo mundo e rular a galera. Você só tem que jogar um pouco mais esperto do que antes. Não vai dar pra fazer esse drag, velho. Eu vou direto pra base, fechar meio omu. Eu vou mandar um Anjo Guardião, velho. Por conta do burst do Ranger. A gente fazendo um Anjo Guardião, a gente fica imune ao Ranger. Cronômetro, foda-se. Show. A Velen tá bem forte agora. Fechou dois itens. A Kha'Zix tá indo pro terceiro já, mas a Velen também tá indo pro terceiro. A Kha'Zix ainda tem um pouquinho mais de gold, mas é isso aí, velho. Boa estado. Não sei não. Não, boa estado sim. Calma. Destruímos, cara, velho. Demais. Destruímos muitos, cara. Meu Deus, velho. Ah, meu Deus. O parceiro morreu de novo. O que é isso? Morreu. Tanca aí, tanca aí. Boa, moleque. Caralho, isso é muito team play, velho. Meu Deus do céu. Team play total, meu amigo. Tem nem conversa. Show. 1700 de gold, já fechamos GA. Meu Deus, velho. Os cara... Os cara desandou demais, velho, comigo. Tô muito grande. Não, tem uma pink aqui. Mano, dá pra fazer uma sujeirinha muito... Muito idiota aqui, velho. Ah, sai. Sai, por favor. Queria roubar o head. Vou fazer sujeirinha, velho. Eu não paro. Quem disse que eu paro? Ó, Kais. Um abraço, Kais. Não. Ah, não saiu o quezinho. A gente ia matar ele, velho. Foi close, foi close. Foi muito close. Eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu morro, tipo, não tem mais team, basicamente. A galera tá mal, velho. Tem a Vayne. A Vayne tá bem. Eu nem vou falar nada do Zillian, porque eu nem tava contando com o bagulho dele. Nossa, ela não foi stunada. Que triste. Aqui pra Camille, tá bom. E o Echo ainda tá conseguindo ganhar um split lá. A gente vai ganhar isso aqui, meus amigos. A gente vai ganhar isso aqui. Anota o que eu tô falando. Tô pensando o que eu posso fazer de last item. Poderia ser uma Hydra raivosa. Não seria uma má escolha, não. Mano, chuva de canivete também é bem interessante pro Kha'Zix, velho. Fica bem engraçado. Vou fazer uma chuva de canivete, velho. Foda-se. O que que esse Vigilazir tá fazendo nesse super over-extending aqui dele? Esse cara tá na Disney. Não é possível, velho. Desrespeitando total o Pinguinzinho. Nossa, mas você vai ter que correr muito, mano. E aí, irmão? Ah, ele flechou, velho. Nice. Maravilha. Meu Deus, não. Segura a barata. Segura. A barata tá 100% putaça. Ah, essa galera já tá começando a se virar, já, velho. Putz, isso aí vai dar ruim, velho. Isso aí vai dar ruim, velho. Isso aí vai dar ruim, velho. A gente se matou. Não, não corra. O que eu ia ir, mano? Ah, desrespeitaram de novo, velho. Os caras desrespeitam o dia inteiro. Que isso, mano. Como que pode uma coisa dessa? 19 kills já pra nós? Então, vamos. Poderia ser uma cauda de barro, mas... Já foi. F***-se. Uh, nice. Bobaz. Está muito bom, velho. Está sensacional, meus amigos. Meu Deus, velho. A barata voadora está 100% pistola, velho. Aqui a gente grava tudo. Não tem como, velho. Ah, meu Deus, velho. Tá. Eu estou full build. É isso. Eu tenho 492 de ataque, velho. Qual que é a próxima drag? Putz, só porque eu estou bem, bem nuvem, né? Se o meu time tivesse mal era 3 infernal. E é isso aí. Mano, se eu encontrar um caboclo na minha frente, velho, ele só morre. Eu estou com a Dractar. Eles não têm visão aqui. Eles não têm visão na jungle, cara. Mano, eles não têm visão aqui, cara. Vai ser um por um aqui, mano. Mano, vai ser um por um, velho. Vamos! Vamos, está com medo. Vixe, está com medo. Nossa, se tomar uma, já morre. Morreu. Ah, mano. Ah, 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 ah. Pra quê? Eu não fiz porra nenhuma no jogo. Só prestou para roubar essa kill mesmo, velho. Porra, fiz sozinho aqui, mano. Com a ajuda do meu amigo Zillion dando mob speed, velho. Não, o cara desse merece ser reportado, velho. Meu Deus, mano. Não, isso aqui é literalmente um vídeo de como carregar, né, mano? Vamos ser sinceros para vocês. Headzinho. Show. Mano, eu vou jogar 100% na sujeira esse jogo, velho. Só espero os caras vacilar. Nossa, aí trolou. Ele flechou. Ele flechou, mano. Mano, ele literalmente pulou e matou, velho. Isso aqui é, mano, é um pulou e matou. Dá para fazer uma puta compilação na intro do vídeo, velho. Esse vídeo contém cenas sensíveis. A Fiora respeitou, vocês viram, né? Vocês viram, né? É, rapaz, me segura. Salve, galerinha do YouTube. Só na sujeira, só na sujeira. Ah, Rengar. Nossa senhora, velho. Ficou invisível. Sorte. Tô procurando a minha presa. Pode ser essa aqui, não. Isso aqui é Kakita, velho. Morreu. É o seguinte, velho. A gente vai na backline, entendeu? E aí, não vai ter chase, não? Sem chase hoje. Ah, qual foi, velho? Não tenho medo, não. Os caras estão com bastante ward por aqui. A gente tem que ganhar rápido, porque, tipo, mais forte que isso eu não vou ficar, tá ligado? Então, embaça. Tem muita gente viva lá, mas olha... Mano, a gente leva muito rápido a torre, velho. A gente levou a torre de graça, mano. Os caras estão em choque, velho. A gente dá o bait que foi embora, mas aí a gente volta. Ah, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom, cara. Calma, espero o cooldown. Respeito o cooldownzinho. Puta, ele me acertou com isso, velho. Não acredito. Não! Porra, Zinho. Disney. Não. Não tem ward aqui, não tem ward aqui. Minha Dractar já me avisou. Ah, caralho, velho. E isso é jogar na sujeira, velho. Não tem nem conversa, mano. Falou! Não precisa de nada. Então vai. Ainda tem o GA. Macaque, tô em tudo agora, né, velho. Não, ele não morreu! Ai, devia ter smartado. Eu teria pego o pulo, a gente teria saído vivo disso. A Vayner não participou da nossa fight. Mano, eu tô com 30 kills, cara. Que gameplay é essa, mano? Mano, não tinha nada até uns 15 minutos de jogo, velho. Eu tô com 30 kills, velho. Tá. Vamos lá. Vamos lá o quê, velho? Nem tem mais o que a gente fazer, velho. 5 mil de gold. Full build. É isso aí, meus amigos. Eu vou ficar com a trinket mesmo. Ah, sei lá. A gente precisa ganhar isso aqui agora. Finalizar o jogo. Não adianta a gente ter 30 kills em não finalizar o jogo, porque tá todo mundo ainda bem fraco. Nossa. Meu Deus. A gente não vai perder isso aqui, velho. Não tá uma situação boa pro time deles. Só que se eles jogarem certinho, eles conseguem ganhar, velho. Porque é bem fácil me matar, na real. Eu ainda perdi minha GA agora. Eu tenho muito menos liberdade pra fazer play. Começou a caçada. Puta, eu vou matar o Rangler mais uma vez, velho. Vamos. Não, deixa uma ward antes de fazer uma baita desses no head. Tem um ward aqui. Puta, gente. Não tem ninguém pra colocar umas wards aqui. Boa, boa, ward. Gostei. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Se tem alguma movimentação de inimigo, meu Deus do céu, vai ser pego. Se eles andarem junto, me complica, tá ligado? O que tava desandando pros caras é que eles não estavam andando junto. Onde tá essa ward? Aqui. Ok, já me viram que eu tô desse lado, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o mais rápido possível pro outro lado pra bugar os caras, velho. Tem um dragão também pra nascer, já faz isso aqui pra vir no Elder. O problema é que eu acho que a Camille ainda não explita, velho. Não, a Camille não explita, Fiora. Três itens contra quase cinco. Problemático. Eu quero matar o Ranger, velho. Fazer minha missão. Isso aí é caca, velho. Que que eu... Nossa. Eu tô muito morto, velho. Ah, mano. Que dive, mano. Que dive, que dive. Foi muito torto isso, velho, por parte do Echo. O Echo puxou todo mundo pro dive. Entregou bastante o jogo agora. É, guys. Não sei se a gente vai ganhar isso aqui. Nosso time tava jogando muito mal mesmo. É muito impossível a gente conseguir carregar isso aqui solo, solo, solo. A gente pegou 30 kills, mas não foi o suficiente, pra dar bom, velho. Não sei. 30 segundos. A gente vai perder o inibidor, vai dificultar muito mais o jogo agora. E o Ranger ainda ganhou a caçada, velho. Tô bem triste. Nossa. 36% de dano de ataque adicional, velho. Uuuuh. Que triste, velho. Tô profundamente cédio com essa gameplay. Apesar de feliz das 30 kills, quase. Preciso matar mais alguém, né, velho. Antes que o jogo acaba. Pode ser você. Você. Ah, cara. Ninguém foda ainda, velho. Ah, isso já tá na Disney, já, mano. Que isso? Caralho, apareceu a Fiora, mano. Da onde? Ah, meu Deus. Tô triste, velho. Nossa, a Fiora me quebrou, velho. Olha o dano que ela deu. Nossa, eu não vi ela vindo por trás. Já chegou num ponto que a gente não fica mais forte também e vai ficar mais difícil a gente matar os caras. Vamos ver. A gente tem uma Vanny, velho. Se a Vanny jogar bem, ela destrói a Team Fight. Só que se ela morrer muito rápido também, vai complicar. O Hangar já vai ficar full build também. Vai ficar tudo igual agora. Na verdade, ele ainda vai ter vantagem porque ele pegou minha cabeça. Zicou, zicou, boy. Zicou, zicou, zicou. Não, mano, olha esse cara, velho. Meu Deus! Caralho, olha esse bait, irmão. Nossa, não vai dar não, velho. A Fiora... Nossa, a Fiora tá muito grande, velho. Credo. Tá, a gente perdeu isso aqui, zicou. É, acabou. Literalmente acabou. Guys, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, não deu pra ganhar. A gente jogou bem. Não foi 30 kills. Ah, que ódio, mano. Não dava, mano. A galera tava realmente muito mal nessa partida, velho. Foi triste. Acabou, acabou. Guys, deixe seu like e seu like, seu feedback aí nos comentários. Se você gostou, não tá esquecendo o nosso canal. Se inscreve aí, por cima. Muito obrigado por tudo. Foi um ótimo game de Kha'Zix, de qualquer forma, apesar do time. E tamo junto. Pensa aqui, queria mais por trás. Olha o que eu falei. Até mais.